Hoje, discutindo a vitória do Corinthians ontem, sobre o Capivariano por 2x1 em casa na Arena Corinthians. Primeiro vamos mostrar os gols e depois os lances polêmicos nessa partida. Teve bastante, hein? É, pelo menos dois, um pra cada lado. Vamos lá então. O Corinthians abriu o placar logo no primeiro tempo, nesse chute desviado do Romero dentro da área. Fez 1x0. O Romero tá aproveitando o espaço, né? Esse início de temporada do Corinthians, ele que não foi muito aproveitado ano passado, começa bem. Tá conseguindo um lugarzinho no time. E aí o Corinthians tomou um gol de bola aérea no primeiro tempo ainda. Um desvio, na verdade, da zaga do Corinthians, né? O jogador do Capivariano desviou, mas a bola pegou no Maicon e entrou. Bola aérea é um problema que o Corinthians não tinha, né, cara? E passou a ter. Mas quando você mexe muito no time, até você encontrar seu espaço no campo e o Corinthians mexeu muito na defesa, você paga um preço. Tá certo. E aí o segundo gol do Corinthians, que saiu bem no comecinho do segundo tempo, o Guilherme, que tá estreando no time titular, pegou um voleio legal de fora da área e pediu pro Romero, e falou, deixa pra mim, deixa pra mim, chutou. Você gostou da atuação do Guilherme, ou tem? Eu, dos novos contratados do Corinthians, aquele que eu vejo com mais potencial é justamente o Guilherme. Acompanho ele desde o Cruzeiro, na passagem dele, pra fazer a bola descer, né? Gol que não pode perder. O que a gente falou desde o início da partida, Caio, é que o Corinthians... O torcedor não pode esperar aquele mesmo Corinthians, que terminou 2015, campeão brasileiro, com o time todo entrosado, Renato Augusto, Jadson, que precisa ter um pouco de paciência com esse time. E você acredita que com as peças que ele tem, ele vai dar o mesmo padrão que ele deu pro Corinthians em 2015? Eu vejo que o Corinthians, pelo mérito do Tite e por alguns jogadores que eu acho que tem potencial, que chegaram, como o Guilherme, como o Giovani Augusto, o Williams, o Malone, que são bons jogadores, eu acho que o Corinthians vai ser organizado e competitivo. Até encontrar o entrosamento, a qualidade do ano passado, isso leva tempo. Essa é a paciência que o Tite pede. Eu acho que repetir o que aconteceu no ano passado com aquela qualidade de jogo, acho que o Corinthians não consegue. Mas o Corinthians vai brigar por todas de igual pra igual. De igual pra igual, eu acho. Pedindo o Globo Esporte, já já tem a história do jogo do Corinthians ontem, que venceu o Capivariando por 2x1, e toda a preparação pro Clássico de domingo. É, tem São Paulo e Corinthians, já já. Que afinal de contas se enfrenta o Corinthians de São Paulo, e o Léo Bianchi traz informações ao vivo do Corinthians, que apesar do jogo de ontem à noite, treinou hoje pela manhã. Fala aí, Léo. Tudo bem? Fala, Ivan. Boa tarde. Tudo ótimo. Seguinte, o Corinthians já treinou agora pela manhã, o pessoal dormiu pouco, viu? Mas, apesar disso, os titulares não vieram pro campo, apenas os reservas. O Tite deu uma longa entrevista coletiva aqui, junto com o presidente Roberto de Andrade, porque no fim de semana, contra o São Paulo, o Tite vai completar 350 jogos no comando do Corinthians. Inclusive, recebeu uma placa do presidente, a gente mostra tudo no Globo Esporte. Sobre o time, ele fez um certo mistério, confirmou só o sistema defensivo, que vai jogar com o Cássio, Fagner, Felipe, Iago e Arana. E no meio do campo ele tem algumas dúvidas. Se joga Giovani Augusto, se o Elias vai pro jogo, se joga Romero, o André deve jogar no ataque, mas ele ainda não tem 100% de certeza, vai utilizar o treino de sábado pra confirmar e bater o martelo sobre o time. Mas ele falou um pouquinho dessas dúvidas e por que ele não tem 100% de certeza do time. Acompanhe, Tite. Eu tenho um esboço de equipe, mas quero amanhã colocar pra dentro do campo, externar, passar pros atletas e depois definir com vocês. Também levando em consideração, volta a dizer, o curto tempo de espaço, que tem seis dias e não porque é início de temporada, eu já externei isso, o curto espaço de recuperação. É, o Tite então nessa grande questão, porque ele fez um jogo contra o Capivariano, ele tem o clássico, ele põe um jogo pela Taça Libertadores, isso tudo deixa o Tite muito preocupado na sequência, ele não quer colocar todos os jogadores inclusive à disposição já nesse jogo de domingo por conta de uma expulsão e aí tem que colocar algum jogador que ele imagina pra jogar na quarta-feira pela Libertadores ou risco de contusão. Por isso o Tite ainda tem algumas dúvidas que ele vai resolver amanhã nesse treino, e a gente vai ficar sabendo então muito em breve o time que o Corinthians vai ter em campo contra o São Paulo. Tá bom, Ivan Moré? Show de bola, Léo Bianchi. Obrigado pelas suas informações. Amanhã, obviamente, a gente vai trazer tudo o que rolou no treino do Corinthians pra você de olho nesse clássico de domingo. Agora vamos falar da partida de ontem. O Corinthians venceu o Capivariano em casa por 2x1 e ó, o Tite colocou em campo. Wilson, Guilherme, Marloni, Williams, Maicon e Giovanni Augusto. Todas as novidades. Poderia ter sido assim. Uma vitória tranquila e sorridente? Mas as caras de um novo Corinthians vão da alegria à preocupação. Passando pela confiança. Talvez porque as novas caras do Corinthians eram muitas. Pela primeira vez como titulares, Wilson, Williams, Maicon, Guilherme e Marloni. Então é claro que essa falta de entrosamento pesou no desempenho. Mas ó, não foi por falta de aviso. O que você espera de rendimento do Corinthians hoje e o que o torcedor deve esperar? O treinamento é um desempenho simples, nada de extraordinário, nada de excepcional. Individual e coletivamente. O jogo até começou animado, com um gol aos dois minutos. O Edilson deu um cruzamento com cara de chute, um chute querendo cruzar. É do Corinthians, é de Romero. Mas ainda no primeiro tempo, o Corinthians tomou um gol de bola parada. Marlon. O desvio me pareceu do lateral esquerdo e depois a bola ainda bateu no zagueiro do Corinthians. Técnico de futebol detesta levar gol na primeira trave, porque é uma jogada muito treinada. Esse tipo de erro foi para conta da falta de entrosamento. Minha palestra é como assim, fiquem atentos à bola parada, que é muito difícil ter uma coordenação de movimento. Se bola parada, quando tu mexe muito, tem que... O jogo acabou se resolvendo com dois minutos do segundo tempo. Uma bola que ficou espirrando de cabeça em cabeça até chegar no Guilherme. É do Corinthians, é do Guilherme. Camisa 10. Mostra um cartão de visita, porque para mim hoje realmente foi a estreia. E é uma felicidade que não cabe em mim. Aí o Edilson foi expulso aos oito minutos do segundo tempo, por reclamação, e o capivariano cresceu. Não é que eles tiveram assim muitos lances de perigo, às vezes passou longe disso. É que o Corinthians com a bola mostrou desorganização. E sem ela, sofreu com 12 escanteios para o capivariano só no segundo tempo. Era a bola cruzando a área o tempo todo. Teve até gol. Impedido. Toque de cabeça do Wilson para trás, o bandeira marcou o impedimento. É normal, é normal isso. Erros vão acontecer. É normal, mas a gente está trabalhando muito para se entroçar. O lado bom, além do placar, óbvio, né? As novidades deixaram o cartão de visita deles. O Guilherme fez gol, o Marloni participou muito, se afobou um pouco, mas tentou. Às vezes chega no final ali de, na última jogada, vem a ansiedade, que é normal, começo da temporada. E o Giovani Augusto estreou bem, entrando no segundo tempo. Escorregou o Wagner, Giovani Augusto limpou, 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 bateu, pegou o goleiro. As novas caras do Corinthians agradaram, e para o técnico Tite isso foi muito importante, principalmente se a gente levar em consideração a sequência que o time tem agora. Neste domingo, São Paulo pelo Paulistão. Quarta que vem, estreia na Libertadores contra o Cobressal. E com tantas caras novas, o torcedor vai ter que ter paciência para ver uma cara melhor neste Corinthians. O Globo Esporte está terminando, mas amanhã, sábado, eu estou de volta. Sabe por quê? Porque tem clássico no domingo, meu amigo. É o primeiro grande clássico do Campeonato Paulista, Corinthians de São Paulo, na Arena Corinthians. Caio Ribeiro estará ao vivo aqui com a Mesa Tática e informações ao vivo dos dois clubes. Tamo junto amanhã. Tchau!